Olá, você está no Maná Eterno, que Deus te abençoe, que comente nossos vídeos, compartilhe. Vamos lá, o diabo é o carrasco no lago de fogo? Já vai deixando o seu joinha, se inscreva em nossos canais, Maná Eterno, Esquetologia, Princípio do Fim, é muito importante para nós. Vamos lá, por que lago de fogo e não inferno, nesse título? Porque lago de fogo é realmente a palavra certa, o local certo para onde o diabo vai. Inferno é uma palavra, como temos dito em outros vídeos, que vem do latim infernos, que é inferior, e o local realmente que o diabo vai não é inferno, e sim lago de fogo, que é guiena no hebraico. Muitos dizem que o diabo estará lá no lago de fogo, onde muitos vão falar inferno, com um tridente, esperando muitos para ele ficar atormentando. Inclusive dizem, alguns aí, que ele vai atormentar muitos pastores que não foram fiéis, tal, com seu tridente, e é isso mesmo. Ele vai ficar lá com um carrasco no lago de fogo. Vamos ver. Na verdade, o diabo será um prisioneiro no lago de fogo. Está escrito assim em Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, ele não estará sendo um carrasco lá no lago de fogo, mas sim um prisioneiro. E quando ele for para lá, ele achará lá já a besta e o falso profeta. Então, se a besta e o falso profeta ainda não foram para lá, porque ainda não se manifestaram nesse mundo, o diabo também não está lá. Porque muitos vão dizer que ele está no inferno. E lá fica maquinando, tramando seus planos contra a humanidade. A Bíblia está dizendo que ele ainda será lançado no lago de fogo. Muitos vão falar em inferno como se fosse o lago de fogo. A palavra correta e que devemos realmente entender é lago de fogo. Então, ele não está num lago de fogo. Porque ainda chegará o tempo em que será lançado neste local. E ele não será lá um gerente desse lago de fogo. Ele não será o chefe lá. Não será um carrasco lá. Ele será um prisioneiro neste lugar. Tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida com mais esse conhecimento. A paz do Senhor. 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 Legenda por Sônia Ruberti